Pessoal, dia de rodada dupla no sexto round. Nesse vídeo aqui eu falo sobre o John Jones vs. Gilgane, mas no próximo falo sobre a saída de Franz Zengganou do UFC. O UFC deu a bota no campeão peso pesado, pra onde ele vai, quais são os motivos. Você vai conferir na resenha que vai estar aqui do lado no final desse vídeo aqui. Beleza? Vamos pra Jones vs. Gilgane. No final de 2012, John Jones anunciou que em 2013 migraria pro peso pesado. Demorou só um pouquinho, cerca de uma década, mas o plano finalmente virou realidade. Isso porque no último sábado, Dana White tomou o cinturão de Franz Zengganou, que não luta mais pelo UFC, e anunciou o John Jones vs. Gilgane pelo título vago no UFC 285 no dia 5 de março. Sobre o predador camaronês, eu fiz um vídeo específico pra falar sobre os motivos e a situação dele. Nesse aqui eu vou focar no casamento do dia 5 de março em Las Vegas. E aí, John Jones tem bala na agulha pra depois de 2 anos de inatividade, estrear numa divisão nova e bater alguém do calibre do bom menino? Pra ficar claro, se fizer isso, na minha opinião se consolida como o maior lutador da história do MMA. Antes de mais nada, vi muita gente perguntando, mas Renato, o Jones não reclamava dia sim, outro também de pagamento? Não tava se recusando a lutar? Sim, mas ele assinou um contrato novo de 8 lutas, que segundo o empresário Richard Schaefer, o torna o segundo lutador mais bem pago que o esporte já viu, atrás apenas do Conor McGregor. Considerando que Habib, Brock Lesnar, Ronda Rousey e Jorge St. Pierre já faturaram, esperem um John Jones bem feliz e sorridente dentro do octógono em março. Mas vamos lá, Jones tem 1,93m de altura e 2,15m de envergadura. É 3cm mais baixo do que o Gunny, de 1,96m, mas tem 9cm a mais em alcance. A real é que o Jones sempre teve moldura de peso pesado. A questão é a substância, carne no osso, massa muscular. Ele é um ectomorfo típico, fino, aquele magro de ruim. Então fica mais difícil ganhar tanto massa muscular quanto gordura sendo um atleta e estando vigiado pela usada. Mas ao longo desses dois, quase três anos, o cara foi aumentando bastante as calorias, focando muito na hipertrofia e deve aparecer no cage com entre 110 e 116kg. Detalhe, o Gunny lutou contra o Engano pesando 113kg. No final das contas, a diferença física entre eles será marginal. Eles têm medidas muito parecidas. Um pouquinho aqui, outro um pouquinho ali. A diferença é que o francês é assim naturalmente. Nasceu com essa estrutura. E o Jones é mais uma construção longa e gradual, forçando a barra. Vocês lembram de Orson Peck, com 84 quilos, que comeu até desenvolver um problema no estômago. A gente também já viu o Gunny atuando dezenas de vezes. Sabe como ele vai se movimentar com essa carcaça. Não tem como ser uma grande surpresa. Agora, o Jones nunca competiu com tanto peso. E se ficar bem mais lento, cansar bem mais rápido? Não for o mesmo atleta. Eu sempre disse aqui, o Jones treinou com peso pesado a vida inteira. Sabe o que acontece. A demora pra estrear nessa divisão tem um motivo. Pessoal, a diferença não é sutil. Por exemplo, não faz sentido dizer que o Volkanovski vai ter muita dificuldade com o Mahashev porque esse tá na divisão de cima e é maior e mais pesado. E achar que Jones e Gunny, porque tem mais ou menos a mesma altura, são a mesma coisa. O Oxaliano tá subindo 4 quilos. O Jones quase 20. A conversão pode sim acabar sendo fantástica, perfeita. O meu ponto é que a gente não tem base de comparação. É uma incógnita. Sendo que o Jones vai fazer 36 anos. Não é mais garoto. O Gunny tem 32. 12 lutas de MMA. Tá bem mais fresco na carreira. Isso me pega. Parte fisiológica. Simplesmente não consigo enxergar aquele Jones de 2013, 2014 e 2015 com esse sobrepeso. Ele pode ser um rascunho do que era, um lutador completamente diferente pra pior ou diferentemente cabuloso, né? Se manter no alto nível com adaptações. Agora, do ponto de vista técnico, se tratando de MMA, não tem jeito. O John Jones é único. Ganha, sim, rápido pra peso pesado, tem boa experiência no kickboxing e, com certeza, mais poder de nocaute. Agora, vai ter que driblar o melhor sistema de defesa, manutenção de distância e o maior QI de luta que o esporte já viu. E não fará isso trocando com tranquilidade e desenvoltura, porque parte desse sistema primoroso de manutenção de distância tá na ameaça da queda. Aí entra em cena a maior vantagem do americano, porque se o Engano botou pra baixo como quis, Jones, que é um grappler tremendamente superior, pode fazer a festa. Verdade, Engano é muito mais forte, peso pesado massivo, natural. Mas foi na galega, wrestling de principiante. E o Gunny também não pode se dar ao luxo de se preocupar só com a queda, porque uma cotovelada do John Jones de 115 quilos ou um daqueles chutes altos vai machucar. Uma vez no chão, acho que todo mundo concorda que o francês tá enrolado, seja pelo risco de finalização ou pelo ground and pound. Tenho certeza, inclusive, que até março ele vai reforçar bastante a defesa de quedas nesse campo. Nas casas de apostas, o francês abriu com um ligeiro favoritismo, pouca coisa, menos de um e meio pra um. Daniel Cormier, no seu canal no YouTube, concorda, abre aspas. A movimentação do Gunny e a forma como ele ataca vai dificultar as coisas pro Jones, porque o Jones não se move tanto, é bem estático. Ele joga reto na longa distância com o pé preso no chão. O Gunny, não. Jones ainda tem algumas vantagens. O QI de luta dele é inigualável. A preparação com o Serrudo será de alto nível. Ainda assim, acredito que o que tem agora, o Gunny, é uma luta ainda mais difícil em relação ao estilo de luta. Já o Gunny não tem problema em dizer que é fã do Jones, abre aspas. Quando comecei a acompanhar a MMA, Jones era um dos meus lutadores favoritos. Ele é completo, o melhor de todos os tempos. Olha a carreira dele. Hoje sou o lutador jovem. E acho que o sonho de todo jovem é enfrentar o melhor de todos. Isso é maluquice pra mim. Tem ainda essa questão, a psicológica. O Jones é psicopata. E o Gunny cometeu aquela decisão bem equivocada no quinto round contra o Enganou. Balançou contra o Tuiu Vaza. Será que ele vai dar aquela travada de fã diante do Jones? Sinceramente, pra mim, é uma luta igual. 50% pra cada lado. Pra não ficar em cima do muro aqui, vou de 51% a 49% pro Gunny, por conta dos mistérios, os pontos de interrogação no departamento físico, na transição e na adaptação pra nova categoria. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre esse casamento? John Jones vs. Neil Gunny. Em quem a sua grana estaria pra essa luta do UFC 285? Comentem livremente aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Por favor, deixa o like pra ver se a gente recobra o alcance perdido depois dos strikes no YouTube. E não percam a minha resenha sobre o Francis Enganou, né? Os motivos dessa saída, pra onde ele deve ir. Toda a situação dele, a treta com o Dana White, você clica no vídeo aqui do lado pra conferir e aqui embaixo você confere o podcast da semana, eu, Carrano e o André. Analisamos a fundo o UFC 283, o pay-per-view do Rio de Janeiro, do próximo sábado. Tá bem legal as duas programações, não esquece de conferir. E muito obrigado pela audiência de sempre, nos vemos amanhã aqui no Seis Round todo dia. Um grande abraço e até lá.